Uma simples criança se alimentando de forma incorreta pode acarretar em um engasgo gravíssimo, mas eu vou te ensinar a como reverter esse caso. Senhoras e senhores, boa noite! Se não há problema, eu inscrito o personal life, sou sou turista. Vou passar para vocês, então, agora, uma manobra simples, ensinada como manobra de Heimlich. Essa manobra é utilizada para a desobstrução de mias aéreas por formos canais, mais conhecida como ovace. Eu vou utilizar meu filho agora como exemplo de uma criança um pouquinho maior. O conceito é aplicado desde crianças acima de 4 anos até idades adultas e idosas. Em recém-natos, crianças, eu vou ver se eu consigo uma boneca para passar para vocês também como se faça uma manobra. No caso de uma criança engasgada, o que eu faço para vocês, se alimentando de uma forma correta e se engasgando, o que eu vou fazer? Como eu não consigo mais pegar o meu filho no colo e segurar o queixo dele com a mão, que está em vez de uma manobra, eu posso fazer de duas formas. Uma delas é posicionar ele em cima do meu joelho, com a minha mão, eu escondo o meu dedão, um nos meus dedos, levo mais ou menos os dois dedos abaixo do anilo, eu firmo uma mão e com a outra eu vou fazendo movimentos chaveados, dessa forma. Chave. Chaveados. Chaveados. Isso. Por quê? Com esse movimento eu vou fazer por quê? A criança espila, ela acaba vomitando esse corpo estranho. Caso essa criança venha entrar em 5, porque é um desmaio, o que eu vou fazer? Eu vou deitar a criança ao solo e vou fazer a mesma manobra. Como é uma criança pequena, eu não posso apoiar com força. Eu vou utilizar somente a base da minha mão, do meu pulso, posteriormente ao mesmo local. Então vocês já viram como fazer a manobra de Reims, né? Usada aí em crianças de 3, 4, 5 anos até a idade maior. E também vou ensinando vocês agora como realizar essa manobra em um recém-nato. Né? Como é que eu prossigo? Primeiramente eu vou pegar esse recém-nato e vou averiguar as suas vias aéreas. Vou abrir um pouquinho a sua boca para ver se eu não visualizo algum corpo estranho. Caso eu não veja corpo estranho, é sinal que está um pouco mais abaixo. O que que eu vou fazer? Eu vou lateralizar com minha mão em seu queixo essa criança em decúbito ventral, né? Em um ângulo de mais ou menos 45 graus, nessa posição. Em pé é muito mais fácil, porque eu posso escorar em uma cadeira. É o ângulo correto. Vou... Dessa forma, muitas vezes, a criança já acaba expelindo esse líquido por si própria. Lá, analisei. Aguardei. Voltei. Analisei. Se ela não voltou ainda, eu vou lateralizar novamente o meu braço em 45 graus. Um, dois, três, quatro. Segura e olha novamente. Repita essa manobra, se necessário, 5 ou 6 vezes. Com certeza, quase, de que a criança vai expelir, sim, esse corpo estranho. Quando estiver realizando essa manobra, sendo uma pessoa leiga, é de extrema importância que já tenha sido acionado ou o SAMU ou o 193. Ok? E aqui é a nossa super dica. Aqui é o bombeiro, o Microsoft, socorrista profissional. Aqui é o próximo Windows. Hoje vamos para trás. Vou lê. Aqui é o ponto. Obrigado.